Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, este é trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! É, tô com a minha camisetinha porque hoje tá calor, até da semana passada que eu tava todo garbuzo e tal, de agente negão, hoje eu tô de camiseta mesmo, estando praíelo, tá ligado? Ai, que delícia! Bom, eu estaria ligando com vocês agora um vídeo lá do canal do nosso querido e amado narrador Piruleta, Melhores Memes do Tu é Gay Mano, 10 minutos e meme parte 11. Eu estaria ligando com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e antes de começar o vídeo, dois recadinhos. Primeiro, se você ainda não viu o crossover que eu fiz aqui com o narrador Piruleta, vai estar aparecendo aí no card, ou você também pode pesquisar aí o último vídeo no meu canal, beleza? Foi muito maneiro, ele participou e tá confirmado que... Eu acho que ele é também, mano, acho que ele é, na moral. Exatamente. Segundo recado é que eu deixei uma enquete lá na comunidade do canal, vocês podem passar depois desse vídeo lá, para poder participar da votação. Coloquei aqui perguntando pra vocês o que vocês querem do especial de 60 mil inscritos, estamos quase chegando, e pedi por favor pra vocês não escolherem a última, né? E como vocês viram aqui, a última é o que foi mais escolhida. O agente negão vai ter que dançar a versão funk das Winx. Isso é coisa de macho alfa, tá? Por favor, não confunda as coisas, tá? Aham, sei. Então já vai deixando seu like, vem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o xing em, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Trader, poderosa Black Shark, está ali pra você beijar à vontade, e continuar aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, né? É só você ir nadar com tubarrão. Vem brincar comigo, vem. É, então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reaction, é claro, depois da nossa vida. Valeu, ué. Alexandre Mária Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, mano, o negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Ah, Nardo, só você me ama, cara. Meu Deus do céu, cadê o sêmen do boi que eu deixei aqui pra fazer o exame amanhã? Não acredito nisso. É o sêmen do boi que eu vou levar pra fazer o exame amanhã? Tá ficando doido? Não. Leon, o chum era o nome da galinha. Galinha é chum. A galinha pariu. Chum pariu. Vinto ou chum pariu o ovo? Ovo. Põe o ovo? Maldita, malventa, 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 malventa. Sacanagem, cara. Maldita, malventa, 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 malventa. Uai, Vinícius, onde cê tava? Uai, tava leiteando o leite das vacas. Por quê? Uai, mas ali só tem boi. Falei, não, tu quer isso, tu quer deixa. Oi? Oi? Quanto que é? Dez reais. Ah, sim. Que pê-pode é isso? É... Quanto que é, meu amigo? É, é. E aí, que nem, mano. Tu tá ficando tudo, hein? Ah, eu topo, hein? Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. E aí, cara. Depois dos comerciais. Tá bom? Eu vou. Ai, nossa. Que foi, prima? Ai, mosquito. Mas aqui na roça tem muito mosquito mesmo, hein? Ah, tá coçando. Ué, mãe. picada de mosquito, faz coçar, é normal. Está coçando muito, primo. Essas mulheres da cidade grande não aguentam nada. Mas o que eu faço? Deixa que eu faço para você. Vou te ensinar um truque. Você pega aqui e faz assim. Prontinho. Vai parar de coçar. Vai, né? Agora aqui no ombro. De novo? De novo. Ficou de novo? De novo, primo. O que você vai fazer? Deixa que eu cuide disso. Pega aqui. Pronto. Problema resolvido. X vídeo? Agora aqui no pescoço. Picocei de novo? Por enquanto só está subindo. Depois que descer, vou ter que tirar aqui. Porque o bagulho está doido. Mas não tem nada me picando. Está coçando muito. Ai, primo, faz alguma coisa. Está coçando de novo? Muito. Ai, Deus. Deixa que eu resolvo isso para você. Pronto, primo. Vai parar de coçar o seu pescoço. Tá. Ai, 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 primo, ai. O que? O que está acontecendo, ué? Um monte de picada. Mas picando você de novo? Mas ficou onde? Aqui, 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 aqui. Mas até embaixo? Vamos lá, até aqui embaixo. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou lá dentro da casa Pegar um repelente para você, tá? Queima ou não queima? Queima! Você está... Queima! Eu vou lá dentro da pipelente. Ah, cara, olha a moral. Ai, está vindo... Pô. Imagina, olha ali. Ai, meu Deus do céu. Aí, velho. Dá um gostado da aula, você, viu? Dá um treino, mano. Pô. Ai, eu não consigo! Ah, caralho! Eu perguntei desde o que é que, mano. Tu tá ficando doido? Meu corpo bem, não, mano. É. Muita coisa. Dara importância uma única alma. Vendeu sua alma? Beijou ele? Temos. Só perguntei. Não! Isso só parece que eu estava testando ele. Eu lembro desse episódio. Tão muito bem, velho. Eu acho que eu vou sair daqui, eu tô casada. Só um palpite. Oi, tudo bom? O senhor tá interessado, mãe. Tô aí atrás de doer, ó. Eu tô só catando ele aqui, olhando a loirona, a boneca. Vai subir quem falou, cara. Ele é o tamanho da boneca. Ele vai ficar passado, querido. Um cabal de três tempos. Um cabal de três tempos. Você sempre teve três pernas. Mé? Bob Esponja é safadão. Pô, cara. Eu lembro... Ah, cara, eu lembro aquela. Eu lembro que eu queria que eu não ia ficar com a boneca. Eu lembro que eu não ia ficar com a boneca. Eu lembro que eu não ia ficar com a boneca. Oxe, então tá, né? Não, mas acho que dá pra gente meter hoje a semana inteira. Não, não. Acho que dá pra gente mandar isso hoje o dinheiro. Eu quero jogar com outras pessoas. Não tem o Tião Medonho, né? Não. Graças a Deus, esse cara aí acabou com o meu dia. Pra cima deles, time! Essa voz, vou pra cima de você. Então, né? Ele é? E a paz. oi 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 o Ai ai E isso só por que eu tava testando ele Mano acho que o moleque era ele Que o pessoal aqui Estamos no Tobas Bar Então a gente vai entrar aqui e ver o pessoal Tomando no Toba Olha vamos chegar perto aqui O pessoal aqui que tá tomando Pessoal aqui que tá tomando no Toba Ô meu querido Tudo bem é bom tomar no Toba É bom tomar no Toba Recomendo você tomar no Toba também Daqui a pouco eu vou tomar no Toba também Pessoal aí você Ô meu Deus Você tá tomando no Toba Tô tomando no Toba Quero tomar no Toba também Daqui a pouco Ô rapaz tudo bom Tudo Tomando no Toba Excelente Excelente É bom tomar no Toba É bom demais Diariamente né Aí você Toma no Toba Assim direto é Todo final de semana Só toma no Toba Sábado e domingo E esse aqui falou que já é acostumado a tomar no Toba Todo dia Toda hora toma no Toba É isso aí Não queria ver nada não meu Foi aí Poxa Sou bem macho Tu tá chegando aqui Tu não deixou o like Não se inscreveu Eu acho que tu é gay mano Na moral Tá açugada aqui na minha Tá aí Esse daí foi o narrador Piruleta pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido O meu react O link do vídeo dele estará na descrição E bora dar uma olhada aí No vídeo que eu falei Que eu cheguei a fazer o crossover com ele Ficou muito da hora Se você ainda não assistiu Beleza E não se esquece de botar lá Na comunidade que tá bem da hora Galera Muito obrigado a todos Foi muito bom rir com vocês Aguardem mais vídeos do Negão Que tem bastante vídeo Pra eu soltar essa semana e na outra Vou tentar Soltar dois vídeos por dia Porque realmente O meu tempo ficou muito reduzido Vocês vão me ver com a minha camisa aqui Eu vou gravar em sequência Eu não sei quantos mais vídeos Eu vou gravar depois de Desculpa Depois desse Beleza Então Só aguardem Tá bom Se eu não conseguir postar dois Pelo menos um vai ter Eu te garanto isso Então Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Fiquei sabendo que você é um cara Que gosta da espada do Negão Mas ao mesmo tempo Ficou tão assustado Que correu Não tá sabendo de espada nenhuma Não, não, não Desculpa Olha a espada A espada O atalho Alexandre Mária Baaaaab